Pai do Senhor a todos os irmãos e irmãs, pastor Júlio César, todos vocês que estão em casa, crianças, adolescentes, senhoras de idade. Meus irmãos, já estou aqui no estúdio tremendo um pouquinho, né? Daqui a pouquinho as perguntas, juntamente com o missionário Alex Olivo, vai estar me entrevistando aqui mais uma vez. O tema hoje é falsos profetas, falsos cristos e falsos mestres. E lembrando que você de casa participa. Hoje a estatística do nosso Ibope é de 4.500 pessoas ao vivo na live. Você não pode perder um grande encontro conosco às 6 da tarde, ali no canal principal da Igreja Santidade de Empedimento. Um grande abraço, espero por você. Deus abençoe a todos. Aqui o estúdio já está pronto, hein? Se apronta em casa. Pega o teu caderno, pega a tua bíblia e vamos conosco para subir para o novo canal. A paz do Senhor, Deus abençoe e espero todos vocês.